De importância, hein? Pega esse vídeo aí, ó Quem tem palio, manda pros amigos já Pra prevenir antes que aconteça esse B.O. E aí, pessoal? Beleza? De boa? Vamos lá Aqui não tá muito de boa, não Deu ruim Tava andando com o carro ontem Entrou água Se liga na fita que aconteceu Tava andando, peguei mal chuvona, chuvona pesada mesmo Daí pra desembaçar os vidros, o que que eu fiz? Eu liguei o ar, né? Liguei o ar pra desembaçar os vidros Até aí o que? A chuva engrossou Começou a aumentar aí, eu vindo pra casa Começou a molhar tudo Esse lado aqui, ó Meus pés, começou a pingar ali, ó Em cima do meu pé, ali no freio Embreagem, acelerador, começou a pingar Tudo ali Falei, caraca, já até sei o que é Daí aqui molhou tudo, ó Depois tem que dar um talen Depois eu vou desmontar tudo Colocar tudo feltro novo Já posicionar certinho As mangueiras da suspensão Na geral no carro Mas vamos lá Deixa eu explicar pra vocês O porquê aconteceu isso Aconteceu justamente porque Aqui cai muita água e muita sujeira Acontece Fica tudo sujo aqui dentro, ó Aqui embaixo, ó Tem um módulo Daí abaixo do módulo Vocês colocando a mão Aqui embaixo Ele tem um dreno Eu conheço como o bico de pato, né É um drenozinho que Toda a água vai escorrendo por ali Só que a ponta dele é bem fechadinha Daí acontece o que? Não passa sujeira, passa só água Certo? Daí aqui dentro Fica lotado, lotado de sujeira Entope o dreno A água começa a subir Aqui enche de água E logo aqui no canto Aqui, ó Bem aqui Eles aqui começam a encher de água Aqui tem o ventilador do ar Daí você ligando o ventilador Ele começa a girar A ventoinha começa a jogar Água lá pra dentro do carro Entendeu? Então aqui dentro Ó, quer ver, ó Deixa eu enfiar a mão aqui pra ver se Ó Se liga, ó Ó Ó o quanto de sujeira Fica ali dentro, ó Barro, sujeira Ó Se liga Tá vendo? É folha, barro Ó Sujeirona mesmo Tá vendo? A gente tem que fazer o que? Ó quem tá aqui Senta Senta É brisa Né brisa? Então Daí a gente tem que dar aquele talentão Direto Dá uma olhadinha aí De vez em quando dá uma olhada, tá ligado? Eu limpei esse negócio Já tem umas duas vezes Já mas faz muito, muitos anos Daí vai acumulando essa sujeira, ó Daí pra limpar Vocês vão fazer o que? Ali tem o dreno Aqui tem esse acesso aqui, ó Tem ar quente No caso de vocês vai ter duas mangueiras aqui Daí vai ter um parafusinho aqui Outro parafusinho aqui Vocês vão tirar essa plaquinha Depois puxa essa mangueira aqui, ó Senão tira ela Tem um cortezinho aqui, ó Remove ela Daí dá acesso pra vocês Jogar a mangueira com água ali E enfiar na mão Pra tá fazendo essa sujeira descer pelo dreno Eu vou aproveitar hoje Eu vou fazer o que? Vou pegar esse dreno e vou cortar a ponta dele Pra deixar passar sujeira também Mas é isso aí Eu vou colocar a câmera numa posição ali Pra você estar acompanhando aí Pra fazer essa limpeza ali E vamos ver o tanto sujeira que vai sair Daí num próximo vídeo aí Eu vou desmontar tudo lá dentro Colocar feltro novo Já posicionar todas as mangueiras Da suspensão a ar por dentro Fio de compressor Deixar tudo bonitinho E dar uma limpeza lá Porque tem que limpar Tem que trocar o feltro Secar bem lá Pro assoalho não começar a enferrujar Beleza? Então vou posicionar aqui a câmera Numa posição pra vocês acompanhar Eu fazendo essa limpeza aí Mas não tem segredo não E deixa eu falar pra vocês Galera De importância, hein? Pega esse vídeo aí, ó Quem tem empalho Manda pros amigos já Pra prevenir antes que aconteça esse B.O. Porque o bagulho é embaçado Depois molha carro tudo Daí tem que tá limpando o carro Se não enferruja sualho Eu trabalho com estética automotiva, né? Então já tô acostumado a fazer esses trampos Desmontar carro todo Trocar feltro Deutro Entendeu? Então Se não aconteceu com vocês ainda Já previne aí Dá um talentão limpa Ó Tira essa sujeira toda aí Pra não acontecer isso com vocês, mano É muito importante isso aí Beleza? Então vou colocar na posição aqui a câmera Daí a gente vai continuar com o vídeo aí Vou tá dando aquele talento Vamos lá, galera Vai pegar aqui Até aqui Debaixo eles vão abrir no dreno Aqui, ó O vinho do dreno Dá até colocar a mão aqui dentro também Espuma na sujeira Depois que limpou Tirou a sujeirada toda aí, galera Só montar de novo E alegria Beleza? Então é isso aí Curtiu o vídeo? Compartilha com os amigos aí Pra prevenir esse BOzão aí Pra ninguém ter esse BO Beleza? E Depois eu vou dar aquele talentão lá dentro Remover carpete Trocar feltro Tudo Então eu vou ver se eu consigo fazer um Vídeozão da hora pra vocês também Beleza? Então é nóis Fui!